Oi, meu nome é Karol e hoje eu vim aqui bater um papo exclusivo com você. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse vídeo é especialmente para você, homem ou mulher, que ainda não entendeu para que serve o gel sensual. E hoje o nosso convidado especial é o Vibration. As vezes você vai na loja, no sex shop, as vezes você fica curioso em saber para que serve o gel sensual. As mulheres, as meninas ficam me perguntando, para que passar o gel se ela já está molhadinha? E afinal, o Vibration é um lubrificante ou não é? Não, gente, não tem nada a ver. Em primeiro lugar, vocês precisam saber que existem vários tipos de gels sensuais. A Inti tem a linha para fazer o anal, para fazer o oral, para você que é bem rapidinho, para dar aquela retardada na ejaculação. E meninas, vocês não vão acreditar, a Inti também tem o gel que faz a gente voltar a ser virgem. Mas isso tudo é papo para o próximo vídeo. Hoje a gente vai falar do Vibrador Líquido Vibration. Como assim o Vibrador Líquido? A aplicação pode ser na cabeça do pênis ou na vagina, direto no clitóris. Inclusive no anal, gente, também funciona. Você pode passar sozinho ou o seu parceiro pode passar em você. Serve tanto para o público hétero como para o público LGBT. Não importa o gênero ou em qual órgão sexual vocês vão passar. O que importa é que na hora que vocês se encontrarem, você e o seu parceiro vão lidar juntos. A quantidade vocês podem começar com duas, três borrifadas. E com o tempo, se vocês acharem que devem aumentar a quantidade, aí vai de cada pessoa. É porque tem gente que tem mais sensibilidade, outras tem menos. Tem gente que prefere um sabor, tem gente que prefere outro. Como assim sabor? Será que eu posso fazer um oral com o Vibration? Tanto pode, como é muito gostoso e a sua língua vai vibrar também. E que sabor tem o Vibration? Tem vários e para todos os gostos. A Inti tem o sabor pêssego, chocolate, menta e esse aqui, gente, é o meu favorito. É o de morango. E temos também esse aqui, que é o vinho tinto. O vinho tinto é um super lançamento e eu vou experimentar pela primeira vez aqui com vocês. Eu vou passar direto na língua e ver qual vai ser a experiência. Gente, tem gosto de vinho mesmo. A minha língua já tá vibrando e começa a vibrar muito, é uma experiência muito maluca. Olha, vou compartilhar a minha opinião com vocês. Eu, por exemplo, gosto de usar o Vibration em quase todas as relações. Afinal, você já tá ali fazendo um oral, por que não dá um gostinho a mais, deixar mais agradável? Ah, e o de menta você também encontra em versão sachê. O sachê é muito prático, muito discreto. Você pode usar na bolsa, na carteira, que ninguém vai perceber. Bom, gente, a minha dica de hoje é o seguinte. Abra um bom vinho na cozinha e deixe o seu Vibration de vinho prontinho ali na cama. Já pensou que delícia? Pintou alguma dúvida? Ou você que tem alguma sugestão pro nosso próximo vídeo? Deixe o seu comentário aqui embaixo e se inscreva no nosso canal no YouTube. Bom, foi um prazer falar com vocês e espero que vocês aí em casa tenham muito prazer. Um beijo e até o próximo vídeo.